Que essas afirmações, extraídas do milagre da manhã, possam contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Conecte-se com a sua respiração e permita que essas afirmações toquem o mais profundo da sua mente, do seu subconsciente e do seu ser. Eu sou tão digno, merecedor e capaz de alcançar meus objetivos e atingir níveis extraordinários de sucesso como qualquer outra pessoa no mundo. E a única coisa que me separa daqueles que já estão no topo do sucesso é o meu nível de comprometimento. Portanto, a partir deste momento, estou 100% comprometido a tornar-me a pessoa que preciso ser através de desenvolvimento pessoal e disciplina diários para facilmente atrair, construir e sustentar os níveis de sucesso que realmente quero e mereço em minha vida. Eu sei que para fazer isso, devo estar comprometido com minhas metas e fazer o que é certo em oposição ao que é fácil, em um nível que nunca me comprometi antes. Comprometo-me a rever essas afirmações pelo menos uma vez por dia, de manhã, quando acordar, em seguida, imediatamente, tomar as medidas necessárias hoje para chegar onde eu quero. Eu não irei mais me conectar com níveis de sucesso e realização abaixo do que realmente sou capaz e mereço. Na verdade, tenho a responsabilidade de viver a vida ao máximo e alcançar meus objetivos, servindo de exemplo para os que me rodeiam. Não posso esperar o dia ou o ano ideal para criar a vida que desejo. Agora é o meu momento. Compreendo perfeitamente que eu não posso sustentar o sucesso a não ser que se baseie na verdade e na integridade. Portanto, sempre manterei o bem-estar dos outros em mente e não me envolverei em nenhuma atividade egoísta ou que não beneficie a todos os envolvidos. Fazendo isso, vou inspirar outras pessoas a me ajudarem em razão da minha vontade de ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, oferecendo amor para toda a humanidade. Porque sei que uma atitude negativa para com os outros nunca poderá me trazer sucesso. Farei com que as pessoas acreditem em mim, porque eu vou acreditar nelas e em mim mesmo. Vou repetir essas afirmações uma vez por dia, acreditando plenamente que elas irão influenciar gradualmente meus pensamentos e ações, para que eu possa tornar-me a pessoa bem-sucedida e autossuficiente que sei que posso ser. Hoje e sempre eu escolho criar o melhor dia da minha vida. Espero que você tenha gostado dessa meditação e espero poder compartilhar e trocar energia com você no nosso encontro de meditação, dia 8 de dezembro, nesse sábado, em São Paulo. Minha imensa gratidão. Namastê.